Atenção, consumidores, a conta de água vai ficar 8,53% mais cara a partir do dia 1º de junho. O reajuste da Sanepar foi liberado pela Agência Reguladora do Estado, a AGEPAR. Esse reajuste é parte de um índice de reposicionamento tarifário de 25,63%. Mas não vai ser aplicado tudo de uma vez. Foi fracionado em oito anos. Anualmente, o reajuste será, então, a partir desse primeiro reajuste, de 2,11%, acrescida sempre da correção monetária no período com base na taxa selic. Então, sim, inflação mais 2,53%. A boa notícia é que a Sanepar deve modificar também a cobrança da tarifa mínima. A partir de agora, o valor mínimo passa de 10 para 5 metros cúbicos. O que acontece? Se existiam famílias, pessoas que pagavam e que consumiam, por exemplo, 5 metros cúbicos, antes dessa alteração, não tem jeito de ter que pagar 10. Agora, não. Agora, vai pagar só 5. Isso é bom. Isso diminui a conta para aqueles que menos consomem. E, teoricamente, aqueles que não têm condições, economizando, poderá pagar uma tarifa muito pequena. Isso é muito vantajoso. Em relação ao aumento, antes aqui que façam críticas, é importante a gente saber que nada é de graça nesse mundo. E que a Sanepar ficou muitos anos sem reajustar a tarifa. Uma hora a conta vai ter que ser paga. A gente tem que ficar atento ao populismo também. Políticos que deixam de aplicar reajustes que são necessários e que acontecem em todos os segmentos para conseguir um certo prestígio popular. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essa conta vai vir. E essa conta está vindo agora. Como a Sanepar tem uma contrapartida, que é oferecimento de serviços, assim, de uma qualidade significativa em relação a tratamento de água e fornecimento de água, é o tipo de coisa que, apesar de aumentar, como o serviço é bem prestado, salva um buraquinho ou outro aí no asfalto, a gente até não reclama muito.